E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessive e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, já estamos aqui pra mais um episódio da série de Dragon Block Semano, beleza? E é o seguinte, mano, eu tava com uma coisa que eu reparei É que parece que o meu rabo aqui, ele é mais escuro que o meu cabelo É sério, véi Mas beleza, mas é o seguinte, cara Se você gosta dessa série, deixa o seu joinha que é muito importante, beleza? E não se esquece de me seguir também nas minhas redes sociais Que é meu Instagram e meu Twitter que tá na descrição Fechou? E é o seguinte, galera, mano No último episódio nós paramos aqui depois que eu gravei aquele último episódio e eu não fiz mais nada Então, tipo, assim que postou aquele, já tô indo vingar a esse, entendeu? Então é o seguinte, galera Eu tava pensando aqui, mano, pra gente ganhar ponto de TP É... a única forma É tanto batendo em animais, né? Tipo, batendo em qualquer coisa, tá verdade? Tipo, que toma hit, a gente consegue ocupar É... vamos supor que a gente vai bater em village O cara não quer... nossa, por que isso aqui tá sem vida? Por que você tá sem vida, carinha? Por que... nossa, ele ainda é maior que eu Mas beleza, ó Mesmo se eu der hit aqui no village, eu vou ganhar XP... eu vou ganhar TP Porque... opa, ele tá com medo de mim, mano Oxi Porque quando eu batendo nele, eu também ganho TP porque ele tá tomando hit, né? Ahn... porco, é... vaca, galinha, tudo que toma hit, eu ganho ponto, mano Vamos supor que eu vou no Ender Dragon pra lutar com o Ender Dragon Mano, eu vou ganhar ponto Mano, imagina eu tentar matar o Ender Dragon, velho Imagina eu tentar mandar o Ender Dragon aqui com... com o Dragon Ball Meu... Então é o seguinte, eu tava dando uma olhada E tem como a gente meio que dar uma upada Sem se batar em animal, ou... ou tipo vaca, essas coisas Tipo os village, entendeu? E essa forma é a gente criar uma própria sombra da gente, velho Porque eu tô dando uma precisada em como a gente criar uma sombra de treinamento Que a gente pode treinar Também tem, cadê? Deixa eu abrir aqui Tem aqui, ó... é... training Que é, aqui, ó... shadow dormir Que é, no caso, lutar contra a minha sombra E tem essa concentration Que você tem que ir apertando aqui nos pontinhos azuis E não pode errar, ó A gente vai ganhar TP Vamos... vamos fazer essa concentração Pra ver quanto TP a gente vai ganhar E pior que eu nem vi quanto que a gente tem, né? Mas... beleza Só vamos clicar nos azuis aqui, ó Tem que ganhar o máximo de ponto possível Não pode... Ai... merda Será que eu cliquei em algum errado? Pera, ó... eu vou clicando aqui Acho que já ganhei o TP máximo, né? Não sei, pera Mas eu não cliquei em nada, hein? Pera, eu acho que é assim Acho que tá indo certo Combo Tom Tom, 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 tom Ah, no caso, tem que ser rápido aqui, então, hein? Tem que ser rápido Vai, ó... rapidão, rapidão, rapidão Acho que tá bom, né? Deixa eu ver quanto de TP que eu peguei Ah, eu não peguei nada? Não peguei 3 de TP Pera, vamos lá Vai Ah, agora eu peguei 5 de TP Boa Eu peguei, ó, mais 5 de TP, mano Vamos ver aqui Eu tô com 18 Agora vamos fazer O treinamento com a nossa sombra Eu... eu... eu vou deixar aqui meu poder em 5% E sabe o que é o bacana? É que, tipo assim, a sombra aqui na Noela é um pouco forte Então, quando ela tá perto de matar a gente, mano Ela meio que... ela some Porque ela não derrota a gente Então é bem de boa Deixa eu aqui usar a minha... a minha... a minha... a minha sombra Só vem, mano, ó A sombra aqui Ó, mano Nós tá com o quê? Com 18 de TP, né, mano? Aí vamos tá aqui, ó Batendo nela que a gente vai ganhar muito TP Ah, que ela vai tirar muita vida Pera, 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 pera Vamos lá Às vezes quando ela dá uns teletransportes assim, velho Eu não posso já encostar em mim direito Quanto mais eu bater, melhor Vai, 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 vai Ó, tá vendo? Ela... eu tô com 26 de vida Ela quase me matou e ela desapareceu Agora deixa eu ver quanto que eu tô Tô com 23 de TP, mano Eu tava com 18 Eu ganhei um pouquinho até, velho Então vamos comer pão aqui Pra gente poder recuperar a nossa vida Ó, daqui a pouco tá escurecendo Vai dar pra gente upar também no... 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 no zumbi Mas, ó, agora eu vou tentar matar a sombra, mano Eu vou tentar matar agora Vamos lá Usa o poder 50% de sonha, Jim Ó, vai aumentar meu kit Ih, beleza 50% de sonha, mano Olha o meu cabelinho mexendo Tá, aumentei Agora eu vou invocar ela de novo Acho que agora eu mais não consigo matar ela Só vem, ó Nossa, agora eu vou matar ela de boa, velho Pera, eu dou... Vamos Vamos, 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 vamos Nossa, ela deu TP pra cá Pera Pera, cuidado, cuidado Pera Ui, eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar Eu quero matar Mata, 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 mata Matei, boa Consegui matar, velho Fiquei com 25 de vida Se ela me desse mais um hit, ela desaparecia Show, moleque Deixa eu ver se não tá no passivo de novo Não, tá normal Show, vamos recuperar aqui um pouco a vida Pelo menos que eu como demais, mano Isso gasta muito o... 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 Minhas comidas Deixa eu pegar um pouco mais aqui de... De trigo Que eu já também já vou procurar aqui um zumbi pra gente batalhar Eu quero ver, mano, se eu aumento é a minha força Aumentar a força que eu acho que é o melhor Galera, comenta aí Aqui, ó Qual desses aqui é o melhor? O STR, o DEX, o CON, o WILL Eu acho que o STR, o DEX, o CON e o espírito Que eu acho um... os melhores Eu não tenho certeza Beleza Tá, eu tenho aqui Uma aranha Vamos... eu vou tentar testar alguma coisa Vamos ver, tipo, deixar em 10... em 15% de poder Tá bom, vai Ela vai explodir Não Toma, toma Não explode Toma Beleza Eu quero ver, ó Tem duas aranhas Eu quero ver o negócio Eu vou dar quantos hits nessa? Um Dois Três Se eu apertar o R Será que a minha força aumenta? Vamos ver se vai ser três hits também Um Dois Três Tá, é três ainda Agora eu vou aumentar aqui meu STR Eu vou deixar em... Mas eu dá pra deixar em 11 Quer ver se eu vou aumentar alguma coisa No caso eu matava a aranha em 3 hits, né? Aqui, continua matando um pouco menos Um pouco mais Porque ainda não era mais forte Deixa eu ver se encontrou outra aranha Aqui pra me testar Aqui, ó Deixa eu ver se o STR mudou muito Um Dois Ah, não mudou muito Não teve muita diferença não, mano Aquele ano nós eu mudei muito pouco Então tem que aumentar muito mais Não vou usar aqui o R, não Isso não vai gastar mais Vamos lá aqui Vou deixar em 10% pra matar esses bichos Ah, 10% de poder Ah, toma Seu zumbi Eu sou um super saiyajin Como você ousa tentar me desafiar? Tá, tem aranha aqui Ah, é bom pegar essas carnes Aqui do zumbi Querendo ou não, é bom pra aumentar a energia, né? Então É ótimo Não dá fome Mas é uma internergia Vamos lá Nossa, tem esqueleto aqui Pera Aqui eu vou usar o R pra me ganhar mais rápido Tududum 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 Pera, tô Ai, não tô errando Toma 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 Essa aqui já vai, já vai, já vai, já vai Ah, mas nem dá muito dano nessas flechas deles não, véi Toma um hit Toma um Toma outro, boa Mas eu fico muito rápido porque eu fico até perdido, véi Toma 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 Pera Pera Ai, caramba Que susto Pera 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 Aí, boa Pegou uma ender pérola Show Eu tô com pouca vida, vai Deixa eu recuperar aqui Tem ovelha ali que eu acho que eu vou pegar, mano Que é bom pra gente Bom pra gente usar a cama Fazer cama, né? Deixa eu pegar esses ossinhos aqui também Que vai que a gente precisa Então a gente vai deixar Meio que aqui Nossa, tem um bocado de monstro ali Vou deixar em 15% Deixa eu matar Nossa, eu matei num hit só Não, vou deixar aqui pra matar os bichos em 10% mesmo Que eu quero ganhar bastante TP Tô com 20 de TP Agora Ó, mano Eu vou ficar batendo nesses monstros aqui Até Escurecer, véi Não, quer dizer Até amanhecer Pra ver quanto tempo é que eu vou ganhar Deixa eu matar só um esqueleto Deixa eu focar em um aqui Foca em um Beleza A gente mata o outro Toma 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 Show Toma 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 Beleza, agora a gente mata esse esqueleto aqui Vocês estão brigando Mata aí esse Vou matar esse aqui agora Matei Agora a gente vai vir e mata esse outro aqui Uou Toma 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 Pera Só vem Boa Quanto de TP que eu tô agora? Tô com 28 já, mano 28 de TP Tô com bastante, pera A bruxa eu vou ter que usar mais poder Ah, vai 30 Ai, merda Não deixou com o Slone Toma Toma Boa Matei com Com Quem? Dois hits A gente achou que eu vou matar com dois hits já, ó Um, dois Um Dois Um, dois Ó, aqui eu mato rapidão, mano Com 40 de poder eu mato rapidão Na verdade a gente tá fraca ainda Então eu vou deixar aqui nos 15% Aqui, tá ótimo Vamos pegar esses itens aqui X-P Também é bom Vamos matar isso aqui agora Boa Será que se eu deixar em 5% Acho que eu levo um pouco mais tempo, né Pra matar Deixa eu ver Ó, é Eu levo bem mais tempo pra matar Só que querendo ou não Eu vou ganhar bem mais tempo eu fazendo assim, né, véi Boa Vai explodir o Creeper Explodiu Boa Certo Mas tem muito esqueleto, véi Muito ruim Muito esqueleto é muito zoado Deixa eu pegar esses ovinhos aqui Peguei a galinha Comida Comida Vamos pegar a comida Ai, caramba Sai daqui Pera, pera, pera Nossa, agora complicou Pera Vai Mano, mano Eu vou ganhar muito TP, galera Vocês não estão entendendo Toma, 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 toma Toma, toma Nossa, aquele nó Demoro muito pra matar, véi Tá, pera Deixa eu matar as galinhas aqui Pra eu poder ganhar um TPzinho Quer dizer, carne Deixa eu matar aquele de armadura Me Ah não, esse é aquele de armadura Caraca, que exodo Vou dar uma hora bem mais tempo agora pra matar Toma, 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 toma 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 Esse aqui tá protegido Ó Você não aguenta o meu poder Pera Ai, caramba Sai daqui, aranha Bichinha chata Vai Toma Toma, você não aguenta não Toma Toma, toma Ai, pera Vou jogar isso aqui fora Vem Só que minha vida tá só diminuindo ali, né Vamos lá Show Show, mano Vamos comer um pouco aqui Deixa eu matar esse esqueleto logo aqui Vai Esse esqueleto é meio chatinho, mano Nossa, esse esqueleto voou Meu Deus Sai daqui, aranha Aranha, sua chata Pera, mano Esqueleto é mais chatinho Vou matar logo aqui Matou Show Ah, também tem que ver a questão do meu kill Ele, né Que diz a mesma energia Deixa eu aumentar ela aqui um pouco Opa Não pode não, fia Beleza 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 Mais um hit Eu mato O Creeper Toma 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 Boa Agora quanto tempo que eu tô? Cinquenta E dois de TP Galera Meu Deus Mano, eu tô muito forte Eu tô muito poderoso Eu tô muito poderoso Mano, olha o tanto de mob que tem, velho Mano Pera, agora Mano, eu vou ter que matar eles com um poder um pouco mais forte Senão eu vou demorar muito, velho Tá, deixar aqui Em vinte e cinco Em vinte e cinco Em vinte e cinco por cento Tá ótimo Agora só deixa eu Recuperar um pouco meu aqui Porque eu tô com o K muito baixo Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos deixar aqui uns duzentos Tá bom, velho Uns duzentos Pera Senta e sete Senta e oitenta e nove Uns duzentos Aí tá bom, pronto Dá pra gente matar um pouco mais de boa Dois hits no esqueleto Dois hits em esqueleto Um hit em aranha Dois hits em esqueleto Aí eu acho que no zumbi vai ser três hits No creeper, dois hits também Boa Boa Boa, boa Nossa, de novo Mano, no último episódio apareceu um esqueleto em cima de uma aranha E agora apareceu de novo, velho E tipo, esse mob é raro, né, mano Que sorte, velho, de aparecer Toma Toma Toma, toma Ah, são dois hits São dois hits também no zumbi Toma Mano, outro, velho Apareceu dois Em cima de uma aranha, velho O que é Mano, esse é muito Ah, um vilão de vilão Desculpa, meu Deus Eu tive que te matar Eu quero matar esse zumbi aqui por último Esse de armadura por último Toma 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 Ah, eu tô com 25 de XP, velho Meu Deus Mano, tanto de XP jogado aqui pelo chão Deixa eu matar esse aqui Não, esse aqui eu quero matar com Pera, deixa eu matar esse esqueleto aqui Pra ele não vir em cima de mim Toma Toma Eu quero matar ele com 5 de poder Ai, merda Vai vir aqui outro esqueletinho Vai vir outro zumbi aqui Chatinho Pera Pera, deixa eu ter 5 de poder Eu quero matar Esse de armadura aqui Só com 5 de poder Ahn Vai, toma Beleza Deixa eu recuperar um pouco aqui É agora Ai, não, não Caraca Tá, pera Pera Vamos recuperar um pouco mais Show Agora A gente vai te matar de 5 de poder Ah, que ele não atirou muita vida também, né, velho Vai, rapidão Acabou que nem protegeu muito dele Vamos ver Tô com 65 de TP, mano Caraca Eu vou aumentar aqui o meu 2 de STR Beleza Pera, 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 pera A gente aumentou 2 de STR Deixa eu matar logo esse creeper aqui Senão ele vai encher o saco Explode Boa Beleza Aumentou 2 de STR Vou aumentar 1 de com Não, aumentar 2 Ah, não consigo aumentar não Deixa eu ver isso aqui Não vai Deixa eu ver isso aqui Também não vai Nossa, mano Já gastei tanto de TP É isso? Aqui Pior que eu peguei um monte Ih Acho que vou ter que treinar com a minha Com a minha sombra mesmo Pera Vou ter que aumentar com a minha sombra mesmo Ah, explodiu Tá Pera Vou Envocar a minha sombra aqui Ahn No caso Não é aqui É aqui em training Tá No caso a gente só fica aqui só Fica nessa A gente acha que vai upar bastante Eu tô competindo muito pouca vida dele Pera 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 Deixa eu recuperar a vida aqui Ah, esse aqui também não dá Não me dá muita vida, mano Esse é o problema Ó, não me dá muita pouca vida Tá daqui por aí Vai tentar se botar pra cá Deixa eu agora a gente dá um Dá um bate Ah, mano Olha, tira muita vida minha Tá, deixa eu ver Será que isso aqui me dá mais vida? Usava de muita vida Pera Vamos comer aqui Tá pra recuperar a vida toda Eu vou No caso eu vou ter que pegar É É carne de De dinossauro Que recupera bastante Que ainda não é a carne do mod Então dá mais Tá, mas ó Eu tô com Eu tô com 20 Então eu quero ver Quanto que esse treinamento Vai me dar de TP Não, é aqui Training Shadow E toma Pera 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 Ó, já tiro muita vida minha Só bora Batendo Ai merda Vamos Vamos Ó, porque a gente dá muito hit nele Se minha vida Como é que Será que a minha vida é com? Porque se minha vida fosse com Eu aumentaria o com Pra me resistir um pouco mais nos ataques Hum, não sei Tá, deixa eu recuperar um pouco mais aqui minha vida Que Pra gente tentar de novo Vamos lá Eu vou ter que procurar alguma forma Pra gente É Ganhar TP rápido, mano Ou não Porque é difícil ganhar TP Meu Deus Que dificuldade Tá Training Vai De novo Na sombrinha Ah não Agora ele deu muito hit Não pode bater muito Vamos 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 Ah, ele bateu muito Pera Será que a carne Acho que a carne recupera mais Ah, a carne recupera bem mais, né, mano Só que eu meio que gasto à toa Pera Training Shadow Pera, vamos lá Show Ai Não Toma 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 Aí Beleza Tamo com 16 de vida Mas eu ganhei bastante TP Tô com 33 Ganhei uns 11 TP Vamos lá Ó, vamos voltar lá pra 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 A vida Onde a gente A gente tava, mano Só que Acabei que eu vou sair um pouco De lá, né, véi Caraca Deixa eu dar uma volta aqui Pra que a gente consegue encontrar É É Encontrar alguma Caverna, sei lá Alguns mobs também Olha Tem Tem um minériozinho aqui Pera, deixa eu pegar Dá pra pegar com Ah, dá, dá Beleza Deixa eu pegar isso aqui Esse negócio aqui é pra que, galera? Um diamantezinho É, serve pra que? Comenta aí embaixo Se você sabe pra que serve Esse Bichinho aqui Esse diamante Beleza Mano, aqui fica claro Minha pele aqui fica escura Entendeu? Olha que O louco Tá Peguei 4 Então tá de boa Vai que eu encontro mais Vai que é importante Não sei Pera esse carvão aqui também É, não tô sem carvão Então é bom Na verdade eu vou ter que dar uma minerada Pra gente pegar alguns ferros Pra gente poder fazer alguma coisa, né? Tipo, tem uma armadura Sei lá Não sei Não sei nem se é armadura Pra gente tentar lutar com o Hadid Ou com esses carinhas Vai adiantar muita coisa, né? Eu acho que o próprio mod Ele tem armadura Então Se a gente for fazer Eu vou ter que fazer a armadura do próprio mod Mas beleza Vamos lá Vou pegar bastante aqui Ó, pra mim que eu tô De pé Demora um pouquinho Demora um pouquinho só Mas tudo bem Vai, pegamos aqui Show Tem mais um pouquinho aqui, ó Não, mano Não pode deixar nada pra trás Porque nós estamos no começo Então Tem que pegar tudo que vir, velho Deixa eu aumentar um pouco Meu poder aqui Pra gente agilizar um pouco o processo Um pouquinho a gente tem rodo, né? Ah, nessa versão aqui Ovelha não dá carne Só dá lã mesmo Mas não tem problema Vamos pegar aqui Bastante carvão Porque a gente tá com pouco carvão Então Quanto mais a gente pegar melhor Vamos ver Show Show, show, show Ah, tem galinha Eu quero a sua carne Ah, ela botou ovo Da hora Agora vai dar pra gente poder Querendo não Fazer o nosso próprio Logalzinho Pra gente pegar carne A gente tenta fazer um cantinho Joga os ovos lá Pra ter galinha Mas boa Vai, beleza Peguei aqui Ahn Tá, calma Será que tem mais alguma coisa pra cá? Eu vou no R Porque no R eu corro mais rápido Não é melhor Ó, tem bastante ovelha Só que mano Não faz nenhum sentido Eu matar a ovelha Se eu tiver com 3 Lã tá bom Eu tô com 5 Eu vou pegar aqui Vou pegar 9 Porque vai que eu trago alguém Pra cá Eu já tenho 9 camas Dá pra fazer umas 2 Fora a minha Vamos lá Show Mata mais uma galinha Mata mais uma galinha Me dá Me dá suas carnes Me dá sua carne Muito obrigado Eu tô com 8 lanços Mata só mais uma ovelhinha Que vai tá ótimo Aí se eu trazer algum participante Vai ter pelo menos uma cama Tá vendo? Olha como eu penso No futuro Dos meus amiguinhos Tá Outra galinha Me dá Muito obrigado Carne Mano, carne de porco Que eu preciso Vai ter, velho Deixa eu jogar isso aqui fora Vou pegar aqui as carnes Tá certo Certo Drop isso aqui também Beleza Matei Tem mais aqui Mais galinha Show Mano, eu vou ganhar até Vou ganhar até TP Mano, matando essas Bichinhas aqui Sobe não Tô vendo se subir Tá galinha A bichinha querendo correr Olha Uma caverninha Olha aqui Eita Eita, eita, eita Pera aí Eu vou agilizar Ai meu Deus Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Meu Deus Caraca Deu muito muito ali Tá, mas eu não quero briga Tô na paz Não quero treta Beleza, mano Deixa eu ver Quanto de TP Que eu tô agora Ah, tem mais porquinho ali Pera O que que é isso aqui? Ah, eu tô Oito dias Aqui no Mine Tô louco Tá Eu tô com 36 Deixa eu ver se eu consigo aumentar Aqui o O com Beleza Consegui aumentar o com Agora eu tô com 7 TP Mas galera Comenta aí embaixo Qual que é melhor Tipo Tipo assim O STR Eu tô ligado Que é Acho que é força Mas o Dex Eu não sei o que é O com Eu também não sei o que é O Milde Eu não sei o que é Nem sem mini Eu sei o que é O espírito Eu sei o que é Aquela bainha de ki Que aumenta lá em cima Então Se você souber Mano Coloca aí o significado Aí nos comentários Beleza Que eu vou estar lendo Que vai me ajudar bastante Ok Então se você gostou desse vídeo Não se esquece Deixar seu like Se não deixou no começo Beleza É novo aqui no canal Já se inscreve Tem vídeo todos os dias Aqui no canal Às 11 horas Beleza E caso você queira Ter um contato mais próximo Comigo Vai lá no Twitter Mano Me segue lá Ainda mesmo no meu Instagram Caso você nunca me viu Mano Quer ver meu rosto Tá lá no Instagram Beleza Então me segue lá Que é muito importante Então é isso Mano Um grande abraço Fala Fui